A vela é um dos esportes que mais deu medalhas para o Brasil em Jogos Olímpicos. Ao todo foram 17. A pressão por resultados ainda melhores em casa é gigante. E o trabalho já começou. A Semana Brasileira de Vela é a primeira competição pré-olímpica na raia dos Jogos de 2016 e define quem vai representar a seleção em 2013. Até a Olimpíada do Rio vão acontecer mais três disputas como essa, sempre no mês de fevereiro de cada ano. Nós estamos velejando na raia olímpica. A coisa mais importante dos próximos quatro anos é a gente se dedicar muito a velejar nessa raia. É uma raia muito complicada, tem um regime de corrente muito complexo, o vento também é bastante difícil. A gente vai velejar provavelmente na Olimpíada em cinco raias diferentes. Então é muito importante a gente estar o máximo de tempo possível velejando aqui. A briga por uma vaga no grupo foi grande. Somente os medalhistas olímpicos e os melhores atletas em cada categoria vão contar com o apoio da Confederação Brasileira para participar dos principais eventos da temporada na Europa. Ah, está explicada a comemoração intensa de Fernanda De Knopp. A primeira semana olímpica de vela que eu ganho foi muito disputada, foi muito difícil. Essa regata deu tudo certo, eu estou muito feliz com isso. Na classe laser radial, Fernanda conquistou a vaga na última regata, desbancando a veterana Adriana Cochil. Falando em veterano, o tempo parece fazer muito bem a Robert Scheid. De volta a laser após oito anos na Star, o campeão reinou absoluto. O velejador venceu 90% das regatas sem dar chance para Bruno Fontes, atual número 3 do mundo. Muito feliz com esse retorno ao laser e vencendo a semana brasileira de vela já, com tão pouco tempo de treino. Estou bastante satisfeito com a minha performance essa semana. Cometi bem poucos erros, a velocidade estava ótima. E hoje coroando um dia lindo com bom vento para terminar vencendo a medal race. Durante a semana, outros atletas também dominaram a disputa em algumas classes e garantiram presença na seleção. Ricardo Vinic, o bimba, na RSX. O jovem Jorge Zarif, na FIM. Fernando Oliveira e Ana Barbachan, líderes do ranking mundial na 470. E Martini Grael e Caena Kunze, na 49ers FX, classe que estreia nos Jogos do Rio. É a primeira vez que eu faço parte da equipe brasileira. Antes, quando eu velejava na classe 470, a gente teve bastante dificuldade, porque a gente sempre foi o número 2 e a gente não tinha apoio por ser o número 2, independente do resultado que a gente tinha. A gente tirou 3 mundiais entre os 10 e não tinha apoio da federação. Isso foi bem difícil para a gente. Mas eu acho que agora é um alívio, finalmente, fazer parte dessa equipe, mesmo que em outra classe. O Brasil está montando um time de primeira para 2016. Mas antes mesmo da Olimpíada começar, já somos campeões. O Rio de Janeiro é dono da Raia Olímpica mais bonita do mundo. O Brasil está montando um time de primeira para 2016. O Brasil tem para hoje que nesse início à semana. O Brasil temững dificuldade de veridade e entender que o Belarus tem uma cordona.